Ela é jornalista, especialista em marketing e em gestão de pessoas e é a minha convidada dessa semana do Ninguém Morre de Tédio. Minha convidada é a Andressa Fabris. Seja bem-vinda, Andressa. E tu usa sempre. Venci na vida! Eu tô no Ninguém Morre de Tédio! Que já era pra ter acontecido há muito tempo, né? Agora tem um risco, né? Qual? O risco é as pessoas morrerem de tédio me ouvindo. Mas não vão morrer não, não vão morrer não. Ô Andressa, que bom que deu certo pra gente conversar. Que bom, fico feliz também. Hoje, hoje, hoje há alguns anos, né? A tua expertise, a tua atuação, ela tá mais voltada pra área de comunicação interna, marketing. Esse outro lado da comunicação. Mas tu é jornalista, jornalista por formação. Sou jornalista por formação, defensora do jornalismo, defensora do jornalismo por formação, né? Com formação. A gente nunca... A gente pode mudar a área. Pode ser que hoje eu esteja, né? E aí, quando tu fala, tá mais na área da comunicação. Então, a nossa carreira vai se transformando, né? À medida que ela vai evoluindo, à medida que as oportunidades surgem. E hoje, na própria Alfa, eu não estou nem na operação, que seria onde nós aplicaríamos, né? A assessoria de imprensa, por exemplo, eu faço pouquíssimo, pouquíssimo. O que eu estou mais é no comercial, na gestão, no marketing. Então, hoje é a minha vida, mas esse olhar jornalístico, esse aprendizado que eu tive lá 30 anos atrás, ele permanece aqui. Ele nunca se perde, né? E ele guia muito do que nós fazemos. Muito do que nós fazemos no atendimento aos nossos clientes e nas ações que nós temos. A gente não perde nunca de vista a nossa origem no jornalismo. Antes de a gente chegar nessa parte de gestão e tudo mais, que é bem diferente da tua área de formação. Bem diferente, quando eu digo isso, é no sentido grade curricular, né? Não de importância. Me conta do teu começo. Como que tu começou, Andressa? Aonde? O que tu fez pela primeira vez no jornalismo? Pela primeira vez no jornalismo, eu fiz um estágio no Jornal da Manhã. Assim, claro que estava lá na faculdade, né? Já cursava o curso de jornalismo lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Não, nós não tínhamos, quando eu fiz vestibular, nós não tínhamos uma faculdade de jornalismo aqui na nossa região. Então, eu tinha a opção de estudar ou na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que a Univale já tinha jornalismo, não me lembro, não tenho 100% de certeza. Mas eu não era uma opção ir para Itajaí, mesmo se houvesse, né? Então, a minha única opção era Universidade Federal de Santa Catarina, se eu quisesse fazer jornalismo. Eu fiz magistério antes de fazer jornalismo, né? Então, eu tinha essa segunda opção, e se não passasse, enfim, eu já tinha me convidado para trabalhar numa escolinha, não sei. A vida me levaria para algum outro lugar, poderia me levar, né? Mas a minha primeira experiência, como que eu não era jornalista ainda, eu era uma estudante de jornalismo, foi estágio no Jornal da Manhã, nas primeiras férias que eu tive, eu fiz um estágio, era lá na Henrique Chenô ainda, né? A sede do Jornal da Manhã, perto do Campo do Criciúma. E aí foi lá, o editor era o Manuel Mendes, né? E o Lessa já era colunista lá. Mas o Gilson Pinheiro era o dono do jornal, se eu não me engano. E aí eu fiz um estágio lá, e fez muita diferença na minha vida aquele estágio, muita diferença, porque ali eu ganhei muita agilidade, né? Eu ganhei um olhar também diferente, né? Uma frase que eu uso de forma recorrente, hoje em treinamento, em conversa sobre comunicação interna, foi uma frase que quem me disse foi o Maneca, né? O Manuel Mendes. Nunca esqueça do óbvio, né? Eu fui fazer uma matéria sobre uma campanha de arrecadação de fundos para uma determinada causa, e eu esqueci de botar a conta, onde as pessoas poderiam botar, fazer a doação. Doem, para onde? Ah, não sei, não sei. Para onde vocês acharem que devem doar. E enfim, então, e ali ele me disse assim, Andressa, nunca esquece do óbvio. E aquilo foi um aprendizado que realmente a gente nunca deve esquecer do óbvio, né? Normalmente, mas isso aí é tão óbvio, né? Como é que não enxergaram? Não enxerga, porque para ti é óbvio, para outra pessoa não é. E eu era uma estudante, né? Enfim. E tu já foi para a redação? Já? Já fui fazer matéria. Eu já fui fazer matéria. Não tem tempo ruim no jornalismo, né? Não tem essa de ficar dando coisinha para fazer, engavetar coisa e guardar ali e ficar rodando. Não, não, vai para a rua mesmo. Vai cobrir pauta. Vai fazer buraco de rua lá, que na época eu acho que era o Altair Lidia ainda. Vai fazer buraco de rua. E para a pauta mesmo. E aí, no último dia que eu fiz esse estágio, fiz matéria de aprovação de vestibular. E aí as fontes eram, os personagens eram minhas amigas que tinham passado no vestibular. Mas está tudo certo, né? E no último dia, então, que eu fui no estágio, né? Despedida. Eles me deram uma foto que o Ulisses Jobb tinha feito para mim. Eu, ajoelhada. Não, nessa roupa que eu estou, muito engraçada. A gente olha assim. Às vezes eu olho as meninas. Eu preciso dessa foto, né? As meninas. Eu vou te mandar essa foto. Eu me orgulho dessa foto. Não é uma coisa. Mas assim, eu estava de shortinho, de malha, né? Camiseta. Eu acho até que a camiseta era uma garrafa de cerveja na estampa. Que eu lembro que eu comprei na rodoviária de Florianópolis. Adorei a camiseta. E aí, ele, ajoelhada, numa ligação telefônica. Porque a redação era tão pequena. E vamos lembrar que era época de telefone fixo. Não existia telefone celular. Máquina de estilografar. Não tinha computador. Não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha nada, né? Queria falar com o prefeito. Tinha que ir lá na prefeitura. Ou onde ele estivesse. Não tinha telefonia celular. E aí, eu estou ajoelhada, então. Fazendo uma entrevista. E anotando, né? Ali, ajoelhada na redação. E essa foto, então. Então, está lá. E eles me deram. E depois do dia seguinte, saiu no jornal. Eles fizeram uma homenagem para mim. Foi muito legal. Foi, assim. Realmente, a minha porta de entrada no jornalismo. Foi ali que eu percebi realmente que... Cara, eu gosto disso. É. Porque, assim, Maga. Eu não fui uma pessoa que escolheu jornalismo lá na infância. Olhava. Ah, escutava rádio. Era ouvinte de rádio. Ou, ah, não. Eu olhava a pessoa da TV, da Globo. Por que que tu escolheu jornalismo? A partir do quê? De uma enciclopédia vocacional. Eu não sabia o que fazer. Eu fazia magistério. Eu fui fazer magistério para poder trocar de escola. Porque o meu pai não deixava de jeito nenhum trocar de escola. E aí eu disse, não, pai. Mas aí eu vou fazer magistério lá no São Bento. E eu não vou fazer cursinho em Florianópolis. Porque a minha irmã, que é dois anos mais velha aqui, eu tinha ido fazer cursinho em Florianópolis. Terceirão em Florianópolis, né? Naquela época, estava começando aquela história de fazer terceirão. E aí eu troquei a ida no terceirão em Florianópolis para poder fazer o segundo ano já do ensino médio no São Bento. E aí fui fazer magistério. Foi a última turma de magistério do Colégio São Bento. E aí já comecei também a trabalhar como estagiária, como ajudante, auxiliar numa escolinha. Minha carteira de trabalho nasceu no magistério, né? Mas até então eu não sabia se era o magistério que eu queria. Não sabia. E aí estava chegando perto da inscrição do vestibular. E aí, o que eu vou fazer? Abro um parênteses aqui para dizer que na minha casa nunca houve pressão sobre o que tu vai fazer. Nunca houve. E nunca houve também pressão do tipo tem que fazer tal carreira, tem que fazer algo que dê dinheiro. Não. A gente teve liberdade para escolher o que a gente queria fazer. Se eu posso dizer que meu pai deu uma sugestão depois que eu me formei em jornalismo, ele me disse, me sugeriu que eu continuasse lá em Florianópolis e fizesse direito. E aí eu achei melhor, eu já tinha emprego aqui, já tinha sido chamada para trabalhar no Jornal da Manhã de volta. E aí tu voltou para o Jornal da Manhã? E aí eu voltei, aí eu disse, não pai, eu vou realmente voltar para Criciúma. Namorava, aquela coisa toda, né? Enfim. E onde é que a gente estava? Não, a gente estava nessa tua escolha. Por que que tu escolheu o jornalismo? Aí fui na enciclopédia. O meu pai era comprador de enciclopédias, ele comprava todas essas enciclopédias. Até hoje estamos lá dentro de um armário, a minha mãe não quer doar de jeito nenhum, porque eu acho que tem esse apego, né? Enfim, ele teve uma vez, eu fazendo vários parênteses, mas teve uma vez que ele ficou doente, não tinha dinheiro, e ele teve que vender algumas enciclopédias para poder ter dinheiro para fazer o tratamento de saúde. E aí depois ele comprou de novo, né? Então eu acho que tem ali um apego. E foi numa dessas enciclopédias que tinha um suplemento vocacional, era PAP o nome da enciclopédia. E aí era um suplemento que tinha todas as profissões, não eram cursos universitários, eram todas, pedreiro, carpinteiro, todas as profissões. E aí tinha, eu folheando aquilo, cheguei na profissão de jornalista. E a profissão de jornalista, quando dizia o que você vai estudar, o que me pegou foi que ia estudar redação, e eu gostava de fazer redação na escola, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, o estilo, né? Mas eu gostava de escrever na escola. E tinha aula de rádio. E aquilo, de certa forma, me encantou. E quando eu estava no ensino médio, no magistério ali no Jornal da Manhã, a Joyce Quadros me deu aula e nos levou uma visita no Jornal da Manhã. Eu não sei se, eu não lembro se eu tive assim, ó, nossa, que ambiente legal. Eu lembro da visita, eu lembro de a gente, e acho que o Jornal da Manhã, naquela época, era da Azuleide, do João Pedro Herman. Eu lembro da visita, mas eu não lembro se eu tive aquele, né? Aquela impressão. Mas enfim, foi assim que eu escolhi o jornalismo. Então, não foi uma coisa assim, olha, aquela coisa romântica, eu sempre sonhei, né? Não, nada a ver. E aí, quando eu fiz esse estágio, então eu, hum, gostei disso aqui realmente. É aqui que eu quero ficar. Eu nunca pensei em... Em nenhum momento eu tive dúvida, assim, durante a faculdade. Ai, não, será que é isso mesmo que eu quero? Não, eu comecei a fazer esses estágios. Todas as oportunidades que eu tinha de fazer estágio, eu ia. E aí, depois, antes de eu terminar, o Ricardo Fabris era repórter aqui na RBS, e aí ele saiu e abriu a vaga na RBS, e aí ele fez contato comigo, Andressa, quer vir trabalhar aqui? Aí eu, hum... E como realmente a televisão nunca tinha sido o meu sonho, e na universidade não foi também uma disciplina que eu me dediquei, eu disse, não, eu vou terminar a minha faculdade. Vou terminar, senão eu teria que vir, interromper, para me formar sei lá quando, né? Aí eu não aceitei, terminei a faculdade, e antes de terminar a faculdade, porque eu terminei o último semestre, era só o projeto de conclusão, eu terminei o projeto em outubro, e aí antes de... Em outubro eu voltei e comecei no Jornal da Manhã. Ô, Andressa, quando a gente te ouve fazendo, desfiando, assim, uma linha do tempo, né? De quando tu começou, e até chegar no Jornal da Manhã, ele foi o causador, não, mas o provocador de muitos talentos do jornalismo, né? Porque tem muita gente que fala... Foi a primeira casa de muita gente. Cita, com muita facilidade. Rádio Eldorado, Rádio Eldorado e Jornal da Manhã. Eu acho que foi a primeira casa de muitos talentos da minha geração, né? Da nossa geração, Carina, Ana Sofia, a Isabel Cristina Feijó, que não está mais no jornalismo, agora é policial. Enfim, assim, o Arilson Machado, que agora trabalha com assessoria política, enfim. Tem muita gente da... A Janine Limas trabalhou no Jornal da Manhã. Muita gente, muita gente. O Santo Dematia? Acho que sim também, acho que sim também. Mas muita gente, muita gente da minha geração, Jornal da Manhã e Rádio Eldorado foram, assim, as primeiras casas. Quanto tempo tu ficou no Jornal da Manhã depois, quando tu voltou? Eu, assim, foram... Eu tive duas passagens pelo Jornal da Manhã e que não foram muito longas, não. Então, a primeira, essa eu comecei em outubro de 93 e eu acho que eu saí no começo de 95, porque aí eu saí porque tinha aberto, junto com duas sócias, a minha primeira agência de comunicação. Aí depois a agência fechou em 96 e com o fechamento da agência, eu fui para o LESA apresentar um projeto de fazer um caderno de economia, porque aí eu já estava cansada, entre aspas. Cansada de fazer plantão. Ai, coitada. Muito ingênua, né? Há cinco anos o professor estava cansado de fazer plantão. Enfim, aí eu fui para ele para apresentar um projeto de um caderno de economia. O jornal não tinha mais editoria de economia, né? Naquela época. E aí eu assim, ah, vou oferecer um caderno semanal, né? E aí eu não faço plantão. Aí ele, tá, mas por que então tu não vem e faz uma página de economia diária? Aí eu disse, ai, Lessa, não quero fazer plantão. Não quero fazer plantão. Aí ele, não, tu deixa a página pronta, a de segunda-feira. Não precisa fazer plantão. Daí eu aceitei e voltei em 96 para o... Em 96 não, em 97. Final de 96, começo de 97. Depois da eleição, porque eu fiz a eleição do... Uma campanha eleitoral. E aí voltei para o Jornal da Manhã e saí em abril de 98. Então não foram... Foram períodos curtos. Curtos, mas intensos, né? Tanto que assim, quando tu me pergunta, ai, as memórias do jornalismo, sempre são do Jornal da Manhã, né? Porque ali realmente foram... Foi muito intenso, foi muito intenso. Depois eu trabalhei como coordenadora de produção, né? Para falar de redação, como coordenadora de produção na Difusora. Quando a Carol assumiu a Difusora, ela me chamou para trabalhar lá como coordenadora de produção. Foi outra experiência maravilhosa. Mas assim, a experiência de repórter mesmo, né? De... Eu lembro, é do Jornal da Manhã. Essa nostalgia ainda é do Jornal da Manhã. Porque eu acho que é também a primeira casa, né? Andressa, na tua percepção hoje, fazendo esse paralelo, né? Com a linha do tempo, qual é o maior desafio do jornalismo hoje? O maior desafio do jornalismo... É... É fake news. Eu acho que é o imediatismo. Por que que eu digo a fake news e o imediatismo? Onde é que elas se encontram? Hoje, antigamente... Antigamente. Antigamente. Antigamente, 30 anos atrás, é antigamente, né? Quando eu comecei, que a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente tinha tempo para apurar. A gente tinha tempo. Então, assim, qual era... Por exemplo, a gente ia fazer gestão de crise, o que a gente dizia para o cliente? Se a gente não conseguir reduzir o impacto disso em 24 horas, ele dura uma semana. Por que que era isso? Porque em 24 horas eram as hard news. Em uma semana, ele ia estar... Isso nos grandes centros, né? Aqui a gente quase não tinha, mas assim, era o que a gente aprendia. Em uma semana, ele ia estar na revista. Então, por exemplo, um governo, né? Ah, o governo... Na época lá, o Collor, né? Se ele não conseguia segurar a crise em 24 horas, aquilo ia durar uma semana. Porque as revistas iam... Ainda ia rodar aquela edição. Aprofundar, né? O jornal ia deixar, ele podia fazer uma switch ali, alguma coisa assim. Mas quem ia depois dar o conteúdo encorpado, era a revista. E aí, tinha esse tempo de apuração. Então, a gente ouvia a notícia, às vezes, no rádio, às vezes, a gente conseguia furar o rádio também. Mas eu ouvia a notícia no rádio, o jornal dava um pouquinho mais de corpo, e depois a revista. Hoje, tu não tem esse tempo. E não tem esse tempo, por quê? Porque todo mundo quer ser jornalista. Todo mundo quer dar a notícia. E uma das coisas que mais me incomodam nisso, Maga, é em casos de morte e de acidente. Isso me incomoda demais, porque eu acho um desrespeito com as famílias, as pessoas começarem a compartilhar as informações. Soube da morte. Cara, bota lá na rede social. Gente, tu sabe se a família soube disso? Tu sabe se a família foi comunicada? Tu sabe se tem um parente que está em viagem, está lá no exterior e não vai pegar e vai saber pelo teu post? Pare e pensa um pouquinho nas pessoas. Pessoas, dá ali tempo. Respira um pouco. Respira. A hora que alguém da família disser, né, comunicar, e a própria família, às vezes, não tem essa percepção. Já começa a compartilhar. Não, pera, calma. Primeiro, o núcleo familiar. Vou pegar uma pessoa adulta, né? Se ela tem pais. Os pais foram avisados? O cônjuge foi avisado? Os filhos foram avisados? Tem alguém viajando? Depois, tios, né? Se tiver, madrinha, se tiver aquele vínculo bem forte, depois sai, né? Agora, eu lembro, quando meu pai morreu, que o meu pai e a mãe do Ricardo Fabros morreram com uns 15 minutos de diferença no mesmo dia. Então, eu tinha certeza que o Lécio ia saber disso, porque, né? Ia noticiar. E aí, eu lembro de ter chamado, porque a minha irmã, é muito ouvinte de rádio, é muito mais ouvinte de rádio do que eu, a minha irmã Andréa. E ela tava indo a Cocal do Sul pra rezar não sei o quê, porque o pai tava no hospital, nananã. E eu disse, cara, se o Lessa disser, ela vai ouvir. E aí, eu lembro de ter chamado o Lessa e disse, Lessa, segura, não fala nada do pai, porque a minha irmã tá ali. E a gente é que tem que falar, né? Não é pelo rádio, não é... Pô, imagina ela indo lá rezar e fica ouvindo que... Olha a situação, né? Então, assim, essa coisa da urgência, a gente descobriu com a internet, Maga, e com as redes sociais, que todo mundo tem que ser um pouquinho jornalista, do tipo, quero dar em primeira mão. Segura. Nem o jornalista precisa estar tanto em primeira mão. Ele tem a responsabilidade de apurar antes de dar a notícia. O jornalista é cobrado por isso, né? Exato. Uma outra pessoa, não. Então, parece que ela tem licença poética pra deitar e rolar sem ser responsabilizado. Aí, o acidente tá acontecendo, bate a foto do acidente, pra ajudar não vai, né? Mas bate a foto, aparece o carro, aí a pessoa, o filho, sei lá, o irmão, vê. Meu Deus, é o meu familiar que tá ali. Poxa, isso é uma coisa que me dói muito, assim. Porque eu acho um desrespeito, um desrespeito demais, assim. Já que a gente tá falando, tu mencionou Adelor e tudo mais, e rádio, tu falou que uma das coisas que te pegou lá no comecinho foi o rádio também. Tu não sente vontade de voltar pro rádio? Às vezes eu sinto. É. Às vezes eu sinto. Eu parei muito do... Porque o rádio é um vício, né? É. É um vício. Eu gostava muito de fazer rádio, muito. Só que assim, Maga, pode ser que mais pra frente, né? Meu marido, esses tempos atrás, perguntou, quando é que tu vai te aposentar? Já pensou. Eu disse, quê? Quê? Mas assim, pode ser que mais pra frente dê. Mas o rádio toma tempo, né? É um compromisso fixo. E não dá pra gente ficar... Então assim, aquela correria de... Ai, meu Deus, tem que agendar a pauta. Ai, eu não tinha produção, né? Quem produzia era eu. Ai, meu Deus, quem vai ser o entrevistado? Ai, furou, não sei o quê. Ai, furou de última hora. Ai, meu Deus do céu, eu tenho aquela reunião, aquele evento do cliente. Entendeu? Então era... Me deixava tão agitada que não fazia bem, né? Fisicamente, emocionalmente. Então, mais pra frente, quem sabe, né? Quem sabe volte de alguma forma. Mas eu gostava muito de fazer rádio. As entrevistas dos empreendedores, eu adorava fazer. Adorava também cobertura de eleições. Só que no fim, ela ficou muito sem graça, né? A tecnologia deixou ela muito sem graça. Tu acha? Ah, eu acho. O resultado sai muito rápido, não tem aquela tensão. Eu adorava na... Eu adorava ir cobrir a eleição no ginásio. Que todo mundo ia pra lá. Andresa, mas tu gosta de sofrer. Não, mas a gente via a emoção. Agora, todo mundo ia pra lá. E quem queria acompanhar o resultado, tinha que ir pra lá. Então a gente começava a ver quando a eleição, o resultado se desenhava, quando uma das partes começava a sair do ginásio. Ali a gente... Hum... Já tá... As contas já fecharam e as pessoas já estão se retirando. Entendeu? Então tinha uma emoção a mais. Agora, sei lá, em duas horas, tu já... É, a depender. Dependendo da cidade mesmo, a eleição municipal é muito rápido. É muito rápido, é muito rápido mesmo. É muito rápido. E aí tu não consegue acompanhar os dois lados no mesmo ambiente, né? Tem que ficar um lá, o outro cá, enfim. Eu achava mais emocionante. O que que te levou pra transitar por um outro, uma linha um pouco do lado, né? Do jornalismo de redação, da hard news, ali do dia a dia do jornalismo. Vindo pra gestão e pra comunicação interna, Andressa. O que que te brilhou o olho nesse setor? Eu acho que foi a necessidade. Foi a necessidade. Não foi bem um brilho no olho, né? É até um caminho natural, né? Dos jornalistas. Então, quando... Agora, quando a gente vê... Ah, teve um programa de demissão em algum veículo. Saiu um monte de gente. Ah, o que que eles vão fazer? Primeiro eles tentam outra redação. Não tem espaço. Porque é limitado. Ah, vamos ser assessor de imprensa. Vamos ser cerimonial. Vamos ser não sei o que. Então, tu pega e começa a abrir novos caminhos. Mas, Maga, sim. Eu tenho... Eu tenho pais empreendedores, né? O meu pai fundou a Corcrio, né? Que hoje é do meu cunhado e da minha irmã. Mas a minha mãe, embora eu tenha sido educada por ela, já ela dona de casa, a maior parte da vida dela, né? Ela também foi empreendedora ao lado do meu pai. Antes, até ele ter a Corcrio. E ela teve malharia também depois. Quando eu era pequenininha, ela tinha malharia. Então, eu tenho pais empreendedores. Então, não dá pra muito pra correr desse sangue, né? Que corre na nossa veia. Esse olhar empreendedor, esse olhar de... Meu Deus, isso aqui... Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer esse movimento, né? Então, é natural isso pra mim. Porque eu fui educada dessa forma, né? Com pais que se envolviam na igreja. Ah, meu pai se envolveu na fundação da plataforma de pesca. Se tu olha lá a ata de fundação, e eu nem sabia disso, o Nilson Daski me mandou uma vez, na ata de fundação da ASIC, o meu avô materno tá lá assinando junto. Então, eu tive uma família, né? De empreendedores. Então, dos dois lados. Dos dois lados. Porque meus avós paternos foram empreendedores, meu avô materno também foi empreendedor. Então, não dá muito pra correr. E aí, quando eu... Quando, na primeira vez que eu fui... Fui fazer uma agência, né? Construir um negócio. Eu trabalhava no Jornal da Manhã. A Paula Remizio também fazia variedades lá. Tinha a minha amiga Neia Pavey, que trabalhava, acho que, no Eldorado, na época. Não sei se ela era no Eldorado, ou se ela já tava no governo do Eduardo Moreira. Não me lembro mais. Mas, enfim. E aí, eu... Eu disse pra elas, né? Vamos fazer uma agência de assessoria de imprensa? Não tinha em Criciúma uma agência. Tinha o Maneca, o Manuel Mendes. Ele tinha, informalmente, a M2M. Né? E aí, a gente foi e fez essa agência. E, na época, a gente teve contas, assim, ó, Hospital São José, Seuza, o Mambituba foi nosso cliente, o Sebrae foi nosso cliente. A gente teve muitos clientes, assim, trabalhos... Pelo Sebrae, a gente fez muito, trabalhou muito os vales da Uva Gate lá, que não eram vales da Uva Gate ainda, enfim. Pautas muito boas. E... E aí, depois, a sociedade não funcionou, enfim. E cada uma... Decidimos fechar, né? E um tempo depois, era... Eu já tinha saído do jornal, tinha saído da rádio, já era mãe, e fazia frilas. Fazia frilas no... Pra Rio Deserto, né? Frila fixo, na verdade. Não era frila, era frila fixo, né? Já atendia Rio Deserto, já atendia a Beta, a CDL de Criciúma, o shopping dela. E aí, teve alguma mudança tributária, dois contadores dessas empresas disseram, olha, acho melhor tu fazer um CNPJ, né? Daí, aí começa a Alfa, né? Também, tu tá vendo que a minha vida não é nada romântica, né? Ela vai... Ela vai... É, é. Qual é teu signo, Andressa? Touro. Touro. Terra. Praticidade. É. Segurança. Segurança. Segurança, segurança. Assim, eu me esforço muito pra... pra voar e pra ir pro... Mas eu... Eu gosto... Eu... Segurança. Segurança. Tipo assim, enquanto atrasada, Deus me livre, né? Então... Isso limita um pouco, né? Porque, assim, eu não vou fazer... Ai, meu Deus, vou fazer aquele... Movimento muito brusco. Não, não. Tem que ser um movimento... Pode ser grande, mas controlado, né? De forma que eu sei que... Se der uma zebra aqui, eu vou ter pra onde correr. Eu tô segura ainda. É, eu tô segura. Então... E aí... Aí eu criei a Alfa, né? Na época, a Kellen Rodrigues, que hoje tá em São Paulo, ela era minha auxiliar, estagiária, assim, né? E aí eu lembro que eu disse pra Kellen, assim, a Kellen, a gente vai fazer um CNPJ, mas a gente não vai ser um bloco de nota fiscal. Não quero ser. Se é pra ter um CNPJ, eu não quero ser um bloco de nota fiscal. A gente vai ter uma agência, vai ser uma agência, e vai se comportar como os nossos clientes se comportam. Então, todo o futuro, todos os passos que a gente dá na Alfa, embora às vezes sejam pequenos, é para uma organização que ela seja similar à de uma empresa grande. Então, claro que... Pensar grande pra... Isso. Pra estruturar grande. Claro que como um pequeno negócio, isso demora mais. Um pequeno negócio de uma pessoa que não arrisca tanto, né? Isso demora mais. Por quê? Porque, por exemplo, cada contratação que a gente faz, ela é muito pensada. Será que vou dar conta? Será que não vai dar conta, né? Como é que a gente pode fazer? E aí, eu... No começo de um novo negócio, não só pra mim, pra qualquer pessoa que vai botar, a gente não fica dedicado à gestão, a gente fica na operação. E aí, a gestão é, né? A hora que sobra o tempo. E aí, então, isso vai demorando. Então, eu levei pelo menos 15 anos, um pouco menos de 15 anos, pra eu sair da operação. Né? E ainda ficando um pouco. De olho. Saiu, mas de olho. É. Não é de olho também, um pouco, mas também, assim, o cliente precisava, né? Porque quando tu é muito pequeno, as pessoas contratam, já não contratam a marca, contratam a pessoa. Então, a gente teve que fazer uma transição. Tá, o que a gente faz pra fortalecer a Alfa? Não é a Andressa. As pessoas não precisam, a gente não quer que as pessoas procurem a Andressa. Procurem a Alfa. Procurem a Alfa, né? Sabendo que a qualidade que a Andressa traz vai estar mantida em qualquer situação ali. Então, esse é um processo que é longo, ele demora, né? Então, a gente vai fazer 19 anos esse ano. É bastante tempo. É bastante tempo. E eu saí da operação, que não saí 100%, porque na parte de comunicação interna eu me envolvo, né? Se precisar, por exemplo, o João, que cuida da assessoria de imprensa, né? Da área de assessoria de imprensa. Essa semana ele está em São Paulo. Eu estou dando guarida pra ele. É, guarida pra ele. Então, algumas coisas eu fiz. Mas eu tenho sempre que recorrer a ele, porque eu já perdi um pouco do... Né? Muda muito. A redação muda muito. Então, ele... Eu sempre tenho que estar validando com ele. Ó, João, é isso aqui. É assim? É pra essa pessoa? O que que tu acha? A Alfa já completou? 19 ou vai completar? Vai completar em agosto. E vai ter feijoada da imprensa dessa vez de novo ou não? Vai ter. Ah, meu Deus! Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vou anunciar aqui, então, que vai ter. Vai voltar a feijoada da imprensa. As duas perguntas que não querem calar em Criciúma. Uma, vocês já sabem qual é, não vou repetir aqui. E a outra é... Quando é que vai ter de novo feijoada da imprensa? Feijoada da imprensa vai ter dia 1º de junho. A Alfa e a SDI, que é a nossa parceira, né? Vão fazer, resolvemos retomar esse projeto. Nós faríamos a 10ª edição em 2020. Estávamos planejando, né? Uma feijoada, já tínhamos combinado de fazer uma edição especial, diferente, tá, tá, tá. E aí todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, não preciso contar, né? Aí tentamos remarcar pro final do ano, achando que ia aliviar, não aliviou. E aí esfriou a nossa empolgação. E também, do ponto de vista da Alfa, a gente mudou algumas... A gente fez alguns movimentos e, como toda empresa, os nossos recursos são limitados, né? E um dos recursos limitados é tempo. Porque não é só de dinheiro que a gente está falando, né, Maga? Com certeza. A gente está falando de tempo pra se dedicar. um pouquinho de hora no final do dia... Nossa, é maravilhoso. Principalmente pra dormir. Se eu pudesse comprar umas horinhas pra dormir a mais, eu ia gostar. Mas, mas então os nossos recursos limitados, né? E tempo um desses recursos. Então, lá na Alfa, a gente fez alguns movimentos de... de... reposicionar a agência em comunicação interna e endomarketing, né? Fazer uma aproximação maior com a alta gestão das empresas, que a gente julgou que era importante naquele momento. A gente está se relacionando mais. Então, a gente criou o Encontro CEO em 2021. A gente fez outras ações. A gente fez Marketing Day com os profissionais de marketing. Então, a gente... A gente foi fazendo outros movimentos para... para a gente se relacionar com outros públicos além da imprensa, né? E aí, agora, esse ano... 2020 também seria o ano de 15 anos da Alfa. Inclusive, a gente mudou a marca, a gente mudou de sede. Seria um ano que a gente faria uma série de ações, né? E a gente teve que repensar tudo porque não deu para fazer nada presencial. E aí, então, esses recursos foram sendo redirecionados, mas agora, em 2023, no final de 2023, a gente, quando começamos a reavaliar o momento em que a gente está e os passos que a gente quer dar, a gente entendeu que não. Esse é um projeto que a gente precisa que a gente precisa retomar. E o Jairton e a Valkyria já estavam nos provocando. Vamos voltar a fazer. Vamos voltar a fazer. Quem sabe a gente faz de outro jeito, né? Quem sabe a gente só faz mais um ano e depois a gente remodela de outro jeito, etc. E aí, eu disse, não. Vamos fazer. Aí, a gente, no verão, a gente fez um encontro e agora a gente já está planejando já tem uma identidade. Opa! Daqui a pouco a gente vai estar com o plano comercial na rua. Porque assim, né, Maga? A gente não ganha dinheiro com esses eventos. Mas a gente também não coloca dinheiro do nosso caixa ali porque são... Tu sabe quanto custa um evento? Todo mundo que faz um evento sabe quanto custa. Então, não tem condições da gente. O que a gente mais investe ali, realmente, é o nosso tempo. E as empresas que patrocinam, as marcas que patrocinam, elas querem realmente emprestado da gente o nosso relacionamento, as pessoas com quem a gente conversa na imprensa, né? Então, elas estão ali para apoiar, elas acreditam na gente, né? Então, elas estão ali para apoiar e também usar esse ambiente para estreitar o relacionamento com a imprensa, né? E vai ser muito legal. Vai ser lá no Mampituba. Já tem data, 1º de junho, que é o dia da imprensa, que foi a data aí. Que coincidência, né? Nesse ano, cai num sábado, 1º de junho. Porque aí a gente sempre faz... Deu tudo certo. Encaixou tudo certinho. Tudo certo. E a gente vai fazer um evento bem legal dia 1º de junho. Que bom. Fico bem feliz, tá? Que bom. Andressa, só para fechar, quando tu olha para a tua história, do que que tu mais tem orgulho? Da minha credibilidade, eu acho. Porque isso é uma coisa que as pessoas falam muito para mim. E como diz a minha comadre Lu Peruk, né? Aceita. Aceita o elogio. Aceita, isso. E eu aceito esse elogio porque é uma coisa que me orgulha muito, né? E hoje, eu fui acompanhar um cliente numa entrevista e ele falou justamente para eles isso. Olha, está aqui a pessoa que a gente confia, que a gente consulta quando a gente tem dúvida, né? Então, é a credibilidade, né? Se as pessoas vêm e querem fazer uma ação contigo, querem, te chamam para fazer assumir, assumir, Maga, o nosso trabalho, a gente assume a responsabilidade pela marca do outro. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. É um trabalho muito sério que a gente tem. A gente precisa zelar pela marca que outras pessoas construíram com muito sacrifício, muitas vezes. É muita responsabilidade. Então, se as pessoas entregam essa marca para a gente cuidar, é porque elas confiam na gente e acreditam na gente. E eu acho que essa confiança, essa crença se chama credibilidade, né? Então, acho que é isso que eu tenho mais orgulho, né? E eu me orgulho também porque se tu for pensar, tudo bem que eu tenho esse histórico familiar, né? Que eu não posso deixar de lado, né? Meus pais construíram, também sempre tiveram muita credibilidade. Eu tive um espelho muito bom em casa. Minhas irmãs também, todas, né? Vira e mexe, alguém fala delas, enfim. Mas, eu não... A minha credibilidade foi construída por mim. Eu não estou colada em uma instituição, entendeu? Porque, às vezes, a gente tem essa falsa impressão e eu... Como eu estou sempre lidando com o ego das pessoas, porque o nosso trabalho também é isso, né? Cuidar e, às vezes, controlar o ego das pessoas, eu olho com muito receio quando eu vejo uma pessoa que assume uma posição, um cargo, ou um espaço num veículo de comunicação, e acha que aquilo que ela está sendo construído é só dela. Confunde, né? E não é só dela. A função com... Isso. E não é só dela, né? Eu não quero parecer arrogante, né? De dizer que tudo isso que eu passei não ajudou a construir a minha marca, a minha credibilidade. Mas, se eu fechar a Alfa hoje, ou se eu vender a Alfa, ou se eu precisar, a Andressa continua, eu tenho certeza que a Andressa vai ter credibilidade, entendeu? E as pessoas ainda vão me convidar por exemplo, para alguma coisa, né? Agora, eu fico com muito receio quando tu está numa posição, as pessoas te inflam por conta daquela posição, e quando tu sai daquela posição é que tu te dá conta que todo aquele... aquele... aquela infl... Aquele mecanismo que acontece? Aquele mecanismo era do cargo, não era teu. Entendeu? Então, isso, eu tenho muito cuidado, né? Em prestar atenção o que que é da Andressa. E o que que é do cargo? E o que que é da função, né? Ah, Andressa, eu estou sendo bajulada, entre aspas, né? Eu estou recebendo um presente, eu estou sendo coisa por causa da Andressa, ou porque eu atendo tal empresa? ou porque agora eu me relaciono com tais pessoas? Né? Esse é um cuidado que eu tenho sempre, eu estou sempre... Mas esse é um cuidado, é um pêndulo, na verdade, que te mantém equilibrado, né? Que te mantém de olho, aqui atento no cenário. Será que é isso ou será que é isso? Exatamente. Não acho que seja arrogante, acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho até que é realista. Porque a gente fica no chão, isso é touro, né? Isso é touro. Isso é touro? Isso é touro. Tu te mantém no chão pra dizer, não, mas não, eu acho que aqui é porque eu sou legal mesmo. Não, isso aqui eu acho que é... É, peraí, deixa eu ver. Por que que... É, por que que pessoa me procurou, né? E às vezes tem essa coisa de não reconhecer a qualidade, né? Como diz a minha comadre, aceita, né? Aceita. Aceita o elogio. Aonde tu quer estar daqui a cinco anos? Ai, eu quero estar na Itália. Morando? Morando um período, daqui cinco anos, Maga, daqui cinco anos meu filho já terminou o ensino médio, a minha filha mais velha já terminou a faculdade, se Deus quiser, ela vai estar bancando a própria vida, porque ela diz isso, então, né? Ela vai estar. O meu filho já vai ter terminado o ensino médio. Eu tenho, entre aspas, um combinado, entre aspas, porque assim, eu tô me organizando para isso. Minha vida, emocionalmente, eu, por exemplo, eu teve um ano em que nós, eu e o João Pedro, que éramos só nós dois de sócios, agora a Tati está de sócia também, nós definimos que a nossa palavra-chave seria mobilidade, né? Então, todo o nosso olhar da Alfa e a comunicação interna entra isso. Eu tenho muito mais mobilidade com a comunicação interna do que com a assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa, eu preciso estar mais próximo da imprensa, preciso, às vezes, estar mais próximo do cliente. E aí, a gente determinou que a gente queria mobilidade para que, se eu precisasse fazer o que eu faço lá da Itália, eu posso fazer. eu não estou falando morar a vida inteira, morrer lá. Mas passar um tempo lá. Mas passar três meses no ano, ir lá para a Itália, três vezes no Burano, sei lá, no Havaí. Enfim, mas ter a possibilidade, né? Meu marido, não sei se está se preparando tanto para isso. Qual é o signo dele? Ele é Libra. É, ele vai decidir bem em cima da hora. Ele vai ficar assim, acho que eu não vou, acho que eu não vou, então tá. E ao fim das contas, quem é que vai decidir? É, é tudo. É assim. Andressa, obrigada, tá, por tu ter vindo. Eu que agradeço. Eu achei sensacional. Ah, que bom. Tudo acontece na hora que tem que acontecer mesmo. É verdade, é verdade. Obrigada, Maga. Fiquei bem feliz de ter sido convidada, de ter participado, compartilhado um pouquinho da... Tu me convidou assim, ah, vamos lá falar sobre comunicação. Eu disse, ah, será que... Sobre comunicação, no fim, a gente ficou na comunicação dentro da minha história e eu gostei muito. Obrigada. Obrigada, eu. Essa é a jornalista Andressa Fabris que anunciou aqui, eu acho que em primeira mão, porque eu não tava sabendo, mas então eu vou considerar que foi primeira mão, que a feijoada da imprensa está de volta no dia 1º de junho, mas não foi só disso que a gente falou, falamos de muita coisa boa da história da Andressa. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu te espero na próxima semana com uma nova história. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Que calor, elas fizeram foto.